Música Fala aí rapaziada, beleza? Champs Game na área Então rapaziada Trocar ideia com vocês aqui, papo sério Tô trazendo a partidinha de Agar aqui A única coisa que eu tô podendo fazer Jogar Agar E tá no lag fila da puta desse jeito aí Porque eu tava gravando E o PC, vocês tão ligado com o meu PC Da Xuxa, né? Então, fica nesse naipe aí Então, mas não se foque muito no Na merda do Agar, não Essa porra às vezes Dá raiva Então galera, eu queria falar com vocês sobre O canal Que eu peguei, porra mano Tá desde Segunda-feira Sem postar nenhum vídeo Certo? O mano Desculpa aí galera O mano Clayton Tá fornecendo uns vídeos pra mim Ele tá gravando o PS4 dele Mandando pra mim Pra poder tá Postando alguns vídeos pra vocês aí No canal, certo? E eu tô trazendo esse aí Por que galera? Falar pra vocês o motivo de tudo Mano, por que parou Os vídeos e tal Cadê seu PS3? Galera Eu coloquei pra vender meu PS3 Correto? Firmeza aí Achei um comprador Tudo certinho lá De boa Mas só que mano O cara É... Como posso explicar pra vocês? Esqueci o nome da palavra Que... O cara... Ele me enganou Vamos falar logo assim Ele me enganou Certo? O cara... Ele falsificou o e-mail do... Do Paypal Certo? Como se eu tivesse que... Como se eu tivesse pago Tá ligado? Eu fechei com ele Pelo Paypal Ele... Como se eu tivesse pago Tudo era só eu... Eu... Fazer a... Caralho Tô falando merda já Foi mano Pera aí Vamos focar aqui Fazer a parada Pra mandar o... O console, né? O console A placa de vídeo É... O console A placa de vídeo E os jogos Foi em mil e nove... Mil e novecentos reais Certo? Comecei pra fora do país Ele me diria Me depositar dois mil e cem reais Certo? Que ele ia pagar pelo... Pelo transporte Beleza Aí o cara... Puta, esqueci mano Eu queria falar a palavra Mas eu não lembro Então Aí ele... Pegou Fez o bagulho Mano, o cara fez perfeito O bagulho do Paypal, velho E eu... Infelizmente Caí nesse golpe, galera Eu perdi o meu console Perdi a minha placa de vídeo Não tenho mais como Estar gravando Nada Certo? E agora é... Bola pra frente Tá ligado? Já fui lá na polícia Eles não podem resolver nada A mercadoria Não tem como eu pegar de volta Antes de chegar lá Tentei ver no Correios Lá Eles poderiam estar fazendo comigo Brasil, né? Pode fazer nada Tentei entrar em contato Com o pessoal do Correios De lá Mas eu não falo inglês, né? Ficou meio difícil Mas mesmo assim eu tentei E não deu nada Não adiantou Vamos dizer assim Nada Certo? Aí eu acabei perdendo Perdi o meu console Perdi a minha placa de vídeo Então vamos dizer O canal zerou, galera É O canal zerou Aí eu tô com o foco aí De pegar um Um PS4, certo? Pra trazer Voltar com o canal Certo? E eu perdi, mano Perdi minhas coisas Não tenho dinheiro Assim Que era o dinheiro Que eu ia vender Os bagulho lá Com o PS3 A placa de vídeo E aí pra mim comprar um PS4, certo? E dar uma entrada no PC Gamer Certo? Que ia trazer pro canal Pra acrescentar no canal Trazer mais vídeos Por dia Porque uns 3, 4 vídeos por dia Trazer bastante conteúdo Bacana E agora Quem tá me dando a força É o Clayton Que ele tá fazendo um vídeo No No PS4 dele, certo? E tá mandando pra mim Por e-mail Eu tô baixando os vídeos Se vocês já estão percebendo Que toda vez Logo no começo Eu pedi pra ele Deixar uma mensagem Na escrita lá Que era ele que tava fazendo Não eu, certo? Os créditos são totalmente a ele Eu queria agradecer ele Bastante aí Que tá dando essa força aí Pra mim no canal Certo, galera? E não deixa de se inscrever não, galera Que aconteceu essa fatalidade aí Mas aí Desanimo nunca, certo? Vou deixar vocês aí na mão Não Vou correr atrás aí do Do PS4 aí Como eu não sei ainda Vou Tá vendo aí direitinho O que eu vou fazer Pra poder pegar um PS4 Certo? Até final do mês aí Tava vendo com meus pais aí Pra ver pra eu pegar um PS4 Certo, galera? Eu não sou boy Antes que eu Fiquem falando Ah! O Chaps é boy Não Só não, filho É trabalho Se não trabalhar Não tem como comprar Certo? Logo mais eu trago Novidade pra vocês aí No No canal Beleza? E galera É... Tomem cuidado aí Vocês que vão Querer migar pro PS4 Certo? Porque eu vou de PS4 mesmo De Xbox eu não gosto muito Então eu vou de PS4 Não é fanboy não Porque eu não gosto mesmo De Xbox Não gostei Então Eu vou de PS4 Certo? E galera Quem for vender O console E esse bagulho Mano Presta bastante atenção Mano Desconfio até da sua sombra Pra não cair na Na merda dessa daí Beleza galera A partidinha de agar Eu vou tá gravando Mais vezes aí A partidinha de agar Nesse lag Imenso aí Acho que esse final de semana Eu vou levar meu PC Pra dar um upgrade aí Colocar na nossa memória Rame aí Pra dar uma velocidade melhor Certo? E galera Deixa seu like Se inscreve no canal Essa coisa toda aí Certo? E Galera É Não é isso mesmo Que eu falar pra vocês Fica aí Com o vídeo Fica aí Se inscreve no canal Passa pros amigos Eu não vou parar Certo? Futuramente Eu pretendo sim Voltar pro PS3 Mas Depois da novidade Da Rockstar Eu fiquei meio assim De querer voltar pro PS3 Mas Né galera Vamos ver o que que dá Beleza? Se inscreve no canal aí Deixa seu like Comenta alguma coisa Que você quer falar aí Beleza? Vai sendo o vídeo por aqui Valeu Fui Tchau 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 Tchau